Isso é coisa maravilhosa Alô Marquinhos, vamos até a frente Tamo aqui mais uma vez Eu E a minha parceira aí Bárbara Tamo aí não Bárbara, mais uma vez Não é? Tranquilo Bárbara, mais uma vez Deu louco Deu, deu O pessoal tá esperando o show aí De César e Menotti Fabiano, César e Menotti Fabiano E aí tu mesmo